Salve, salve nosso Santista, pra cima Santos na voz, mais um pós-jogo na área pra falar de Coritiba 1, Santos 2, mais uma rodada do campeonato brasileiro, vencemos fora de casa, num jogo que no primeiro tempo não foi muito bom, mas antes eu tenho um recado pra vocês que é lá da Bet Nacional, a melhor casa de aposta que tem no mercado, que é a mais cresce no Brasil e no mundo, vai estar passando as informações deles aqui, bem aqui embaixo da sua tela, se inscreve lá, se cadastra na verdade, entra lá, o link vai estar na descrição e começa a fazer suas profecias pra ganhar uma graninha extra, porque a Bet Nacional é a Bet dos Brasileiros. Vamos lá, eles estavam falando aqui do jogo aqui no programa Bem Amigos do Sport TV, o primeiro tempo não foi lá essas coisas, o Santos errando muito o passe, o último passe ali, caprichando o último passe, então o Santos não teve tanta oportunidade na primeira etapa. O Santos foi pra segunda etapa com o mesmo time, não mudou, mas com uma postura diferente. Logo no início do segundo tempo, o Santos abriu o placar com o Mattson, numa jogada de bola aérea, fez o gol do Santos, abriu o placar e assim, o Santos, quando abriu o placar, meio que parou um pouco de jogar, chamou a equipe pro Coritiba e numa jogada ali que eu acho que faltou um pouco de chegada. O Aleph Mangala, ele deu o carrinho pra evitar a saída de bola e ninguém chegou nele, ninguém aproximou. Aí a bola veio pro Tony Anderson, que pô, do meio da rua, pelo amor de Deus, quase no meio do campo, ele deu uma fatiada na bola e cruzou e ninguém chegou na bola, bola entre os dois zagueiros aí do Santos, uma falha. Aí começou as mudanças, né, do Liska, colocando o balieiro, aí já comecei a ficar, eu confesso, comecei a ficar bravo, você também já deve ter começado a ficar bravo. Aí o Santos começou a mexer e demorou muito pro Santos fazer as próximas substituições, que foi, colocou Bruno Oliveira e o Angulo, aos 42 do segundo tempo. Aí falei, pô, tá de sacanagem colocar esses caras faltando três minutos pra acabar o jogo, pra desacréscimo e tal, não sei o quê. Aí o jogo, o Coritiba atacando, porque eu precisava do resultado pra sustância da zona do rebaixamento. O Coritiba atacando, atacando, atacando e dando espaço pro Santos. E o segundo gol do Santos saiu de quê? Contra-ataque. A bola veio pro Angulo, o Angulo fez a parede, tocou pro Angulo, o Angulo adiantou, o cara dele, a sarrafada nele por trás ali, mas ele não caiu, continuou na jogada, levou, 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 levou a bola, entrou na grande área e tocou no meio dos dois zagueiros, o Angulo fez o gol. O segundo gol do Santos, Angulo, nunca critiquei, é isso. Santos venceu numa segunda-feira, tudo tá errado. O Santos venceu numa segunda-feira com o gol do Angulo, é isso. Mais um vídeo no canal.